Ola, Bebetta! Isso é meu famoso croque monsieur. Ô, seu Clodes, eu me desculpa, mas no meio, isso aqui é o... Nicier pão com queijo só. Pão com queijo? É. Opa! Opa! Olha só, preparei um croque monsieur para mim. Ah, que delícia! Eu tô com muita fome. Tá com muita fome, né? Cadê o chefe da Ana Jô? Não, é porque... Por conta do quê? Eu vou te contar. Pera. Porque o caviar da terra é uma receita muito lenta pra fazer, entendeu? Então, é assim, eles foram buscar os porcos albinos que conseguem farejar onde que tá enterrado. Agora, me diz uma coisa, seu Clodio. O senhor tem alguma alergia? Tem alguma coisa que o senhor não gosta de comer, não come? Formiga. Sabe aquela formiga de bunda grande? Então, quando eu era pequenininha, formiga saúva mordeu a minha bunda. Eu fiquei traumatizado. Dona Jô, até que enfim... Eu não acredito que o meu ídolo tá aqui e ainda por cima sabe meu nome. Qual é seu nome? É lacraia. Isso aqui é lacraia, né, lacraia? É lacraia. É lacraia. Lacraia, tá? Prazer. Lacraia. Lacraia. Lacraia, como vai? Olá. Ei, meu garçom. Vai sair esse caviar? É meu garçom, é menino em francês. Pera aí, que agora eu estou aqui confusa, hein? Eu também tô confusa. Eu tô confusa sou eu, né? Você fala português agora? E aí... Ah! Ô! 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 Chegou a mensagem aqui, gente. Ficou pronta. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Terezão, guarda, Terezão, guarda, Terezão. Levar comida do ronco, guarda, guarda. Terezão, guarda, 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 Da tudo é terrave-choso! Aqui está... O caviar! Caviar! Três joli, hein? Terezão, vem ver, Terezão! Até! Crocância! Gosto marquante... Personalidade... Mas... Isso... Não é caviar da terra! Eu conheço esse gosto! Isso é... Farofa de formiga! Farofa de formiga! Farofa de formiga não! Formiga! Formiga saúva! Aquela que marcou a minha vida! Tá bom, olha só, é formiga saúva sim, mas fica tranquilo que elas são tudo limpinhas. Ó, prepara até o pódio, porque você está toda lavadinha! Lavou a butoba dela! Peraí, alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? que eu não estou entendendo nada? Quem fez esse prato? Ele quer saber quem fez esse prato! Ele quer saber quem fez esse prato! Quem que fez isso? Quem? Filha! Fui eu! Gente! Mas você está toda picada, Jéssica! Eu sei! As formigas me picaram inteira, gente! É muita humilhação! E assim... Eu confesso que... Na verdade, o caviar da terra é... uma farofa de formiga! Eu não presta! Desculpa! Desculpa! For me, hein? É! Jéssica! O teu prato estava extraordinário! Maravilhoso! Bem campeão! Tira o meu trauma! Tira o meu trauma! Tira o meu trauma!